Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os consumíveis de raid, aqui você vai saber tudo sobre as poções disponíveis, os frascos, as comidas, os óleos, os encantamentos, tudão pra você chegar arrasando ali na raid. Então bora lá pro conteúdo. Primeiro pessoal, vou falar sobre os óleos. Óleos é uma novidade que tá vindo aqui em Shadowlands, que agora são os alquimistas que vão fazer e você vai poder colocar um óleo ali na sua arma. E tem dois óleos diferentes, tem o óleo dos DPS, o óleo pra dar dano, que é o óleo do núcleo sombrio. Esse óleo vai poder dar, tem uma chance de dar 252 de dano de Shadow, de sombra, e ela vai durar 60 minutos ali na sua arma. Antes no beta tava durando 10 minutos, eles estavam querendo deixar nós alquimistas ricos, porque ia vender pra caramba esse óleo. Mas agora não, dura uma hora ali e você pode colocar na tua arma. E tem também o óleo do embalsamador, que esse é o óleo de quem quer sobrevivência. Vai ter uma chance de curar 330, quando você jogar uma espelha no inimigo, ou usar uma cura. E se você já tiver com a vida máxima, ele vai ficar gerando um escudo de absorção, equivalente à cura que você geraria. E é legal aqui esses dois óleos, porque eles têm uma interação, conforme vocês vão ver quando for falar das poções, com as poções do jogo. Eles vão aumentar o efeito de algumas poções. Bom, se você não quiser usar os óleos, tem opções ali, mas que são piores, que são as pedras. Elas também duram uma hora que você coloca na sua arma, e as duas pedras têm o mesmo efeito. Só muda a arma que você vai poder usar cada uma delas, que é o Contrapeso Sombriado e o Afiador Sombriado. Essas duas pedras, elas vão dar 20 de Attack Power pra você. É bem pior do que os óleos, mas é uma opção ali, caso você não queira comprar óleo, não tenha óleo, não tenha dinheiro pra isso, enfim. E vai durar uma hora ali na arma também. Os frascos também têm uma novidade bem bacana, principalmente se você é aquele cara que gosta de jogar com uma off-spec, com uma outra especialidade ali da tua classe. Por exemplo, se você é um monge, porque agora só existem dois tipos de frascos. Existe o frasco do Vigor, que é o dos tanques ali pra dar HP, e existe o frasco de poder, e que ele vai gerar um benefício de acordo com qual é o status principal da especialização que você tá jogando. Por exemplo, se você for um monge e tá lá dando DPS, mas quer virar um Mistweaver pra curar, você não precisa usar outro frasco, cancelar o que você tava usando. Na hora que você muda a especialização, o frasco já vai mudar ali o poderzinho que dá de agilidade pra intelecto. Bem bacana aí, uma mudança pequena, mas bem bacana pra ajudar o pessoal. Poções. Só lembrando, pessoal, que aqui teve uma mudança bem importante. Não vai existir mais pré-pote aqui em Shadowlands. Em Shadowlands, o cooldown da poção é 5 minutos, e é isso. Você usou antes do boss, não importa. Tem que esperar 5 minutos pra usar outra. Então isso já muda um pouquinho a filosofia e a lógica de uso. Eu vou explicar primeiro as de suporte. Tem bastante novidade aqui. Bom, a primeira poção de suporte que eu vou falar é a da Anima Sacrificial. Essa é uma poção que você vai sacrificar, ao invés de usar mana, 7% da sua vida nos próximos 4 feitiços que você utilizar. E, se você estiver usando o óleo embalsamador, aí não vai ser 7% da vida que você vai sacrificar. Vai ser 5%. Como eu expliquei, os óleos, eles têm uma interação com certas poções. De modo que faz ainda mais a pena, vale mais a pena ainda você utilizar óleo na sua arma. E esse é um exemplo. Bom, outra poção que você vai ter, essa já é um clássico do WoW, é a Clareza Espiritual. Essa poção, ela vai fazer você regenerar 10 mil da sua mana em 10 segundos, só que você não pode fazer nada nesses 10 segundos. Se a luta não te permitir fazer isso, você pode usar a Poção de Mana Espiritual. Que é a Poçãozinha de Cura Instant Cast, que vai curar 6 mil da sua mana. Só lembrando que 10 mil de mana significa 1 quinto da sua mana. É bastante coisa. Bom, além disso, tem a Poção do Despertar Divino, que é a Poção para aumentar a sua cura. Ela vai aumentar em 2937 o efeito das suas curas por 25 segundos. E se você estiver utilizando o óleo embalsamador, você vai aumentar ainda mais em 10% disso. Valendo a pena você utilizar o óleo ali. Bom, também tem a Poção de Pureza da Alma, que é uma poção que vai remover efeitos de veneno, doença e maldição. Que você tiver. É como se fosse uma mini Poçãozinha do Kiskirians. E, só uma informação importante. Todas essas Poções que eu falei até agora, e também as de DPS que eu vou falar depois, elas dividem Kudal. Isso quer dizer que se você usar uma Poção de Ânima Sacrificial, por exemplo, ou uma Poção de Mana, você não vai poder utilizar nenhuma das outras Poções que eu falei aqui, e nem as de DPS. Mas tem uma exceção de uma Poção para isso, que é a Poção de Cura Espiritual. Que vai ser a nossa Poçãozinha de Cura aqui em Shadowlands. E que para todo Raider e cara que quer fazer Mítica mais, mais avançado, sabe que é uma Poção fundamental e que salva a tua vida. Então você vai querer ter muitas delas, e pode ficar tranquilo que você pode usar ela à vontade, sem se preocupar com Kudal de outras Poções. Para Tanks, temos a Poção do Vigor Spectral, que é a Poção que vai dar 235 de Vigor por 25 segundos. E temos também a Poção das Sombras Endurecidas, que vai dar 235 de Armadura por 25 segundos. E claro, as Poções que realmente interessam, que são as Poções de Dano. Bom, aqui a gente tem aquelas Poçõezinhas que vão dar o seu status primário, que pode ser a Poção do Intelecto, da Agilidade ou da Força Espiritual, que vai dar 190 do seu status principal por 25 segundos. Bom, tem 3 Poçõezinhas também que tem efeitos extras, que podem ser utilizadas para aumentar o seu dano. Ela é a Poção do Exorcismo Potencializado, que é a Poção para AOE, para matar mais de um target, vários targets, que ela vai dar um dano em 10 yards de 1.073 para todos os alvos que estiverem ali em 10 yards. E se você estiver usando o óleo, agora não o Embalsamador, mas se você estiver usando o óleo do Núcleo Sombrio, você vai aumentar em 10% esse dano. Você também tem a Poção do Fogo Fantasma, que vai lançar um Projétil de Fogo, que vai dar um dano de 3597 e que aumenta também em 10% se você estiver usando o óleo. Essa é a Poção do Single Target para Milis, talvez? E a Poção da Fixação Mortal, ela vai jogar um Dotezinho no seu inimigo, que vai acumular até 5 vezes e quando acumula a 5ª vez, ele explode no alvo. Qual é melhor, você vai me perguntar, né? É difícil de dizer. Depende da tua classe. Não tem como eu dizer isso de maneira geral. Você vai ter que ler guias da sua classe para saber qual é a melhor Poção. Uma lógica geral é que se a sua classe escala bem com status, talvez valha a pena você dar de status primário mesmo e não importa muito o resto. Eu estava lendo, por exemplo, sobre o Caçador Marksman, o cara do guia lá falava para usar a Poção de Agilidade. Algumas classes, talvez valha a pena, principalmente para o Single Target, utilizar as outras Poções. Pelo que eu entendi mais ou menos, se você for um Ranger, tipo um Arlock, um Mage, vale a pena usar para o Single Target a da Fixação Mortal, que deixa o Dotezinho. Se você for um Mili, tipo um DH, um Monge, talvez valha a pena você usar a do Fogo Fantasma, que vai dar o dano direto lá. Tem que avaliar classe por classe. No AOE, de uma maneira geral, a maioria das classes que eu vi, eles recomendam usar a que dá o teu atributo primário, não usar do Exorcismo Potencializado. Mas é aquela coisa, dá uma olhadinha no guia da tua classe e vê certinho, porque é difícil de uma maneira geral você dizer qual é a melhor Poção. Isso é muito específico para a classe. Comidas. Bom, aqui o Banquete de Rede, ele vai se chamar Banquete do Hedonismo Glutônico. É um belo nome, né? Enfim, ele vai dar 20 do seu principal status, seja intelecto, agilidade ou força. Se você quiser a comida individual, as melhores vão ser. Aquilo os nomes são muito legais. Suflê do Espinha Pina com Fritas, vai só batatinha aí, que vai ser o de crítico, vai dar 30 de crítico. Tem a Geleia de Carne de Coroa Tenebrosa, o pessoal de Haste vai passar fome, porque vai dar 30 de Haste. Tem, esse é bacana para os caras que usam a Versatility, Bife à La Modée, show, sensacional, só o nome vai me dar água na boca. Tem também o Ravioli Irilicente de Molho de Maçã, que é o que vai dar 30 de Maestria. E tem também, uma combinação nada a ver, torta de carne com banana. Pois é, que vai ser o do pessoal do Vigor, que vai dar 22 de Vigor. Essas são as principais comidas ali para você utilizar na rede. Encantamentos. Aqui, pessoal, também mudou bastante coisa. Não existe agora só os encantamentos de Anel e o encantamento de Arma. Existem outros equipamentos relevantes, outros encantamentos relevantes, que vai ser, por exemplo, o do seu peitoral, ou do seu torso. Aqui vão ter alguns encantamentos, como, por exemplo, o dos Atributos Eternos, que vai dar 30 do seu atributo principal para você. E tem uma versão mais baratinha, que é dos Atributos Sagrados, que vai dar 20 de cada atributo principal. Você também pode pegar, se você for Healer, a do Vínculo Eterno, que vai dar 20 de inteligência e aumentar em 6% a sua mana. Bem bacana. Tem também a do Baluarte Eterno, que é dos tanques, que dá 25 de armadura e 20 de agilidade ou força, dependendo de qual tanque que você é. Tem o da Escaramuça, que é para os DPSs melee, que vai aumentar em 20 a sua força ou agilidade e vai dar uma chance de, quando você dá dano lá, você causar um dano em sombra. Também tem os encantamentos do seu manto, da sua capa, que podem ser de quatro tipos. Todos vão dar vigor, mas, por exemplo, o da Evasão Fortificada vai dar 20 de vigor e 30 de evasão. O da Velocidade Fortificada vai dar 20 de vigor e 30 de velocidade. O do Sorver vai dar 20 de vigor e 30 de sorver. E tem o da Vitalidade da Alma, que vai te dar 30 de vigor, para quem quer um pouquinho mais de vida. Tem também, como sempre existiu, os encantamentos de anel, que é aquele mesmo esquema. Vai te dar 16 ou de crítico, de aceleração, de maestria ou de versatilidade, dependendo do que você escolher para encantar seu anel. E o nome do encantamento vai ser encantamento da doutrina e o nome do que você quer aumentar, doutrina de aceleração, doutrina de maestria. Por fim, dependendo do que você usa, se você usa força, intelecto ou agilidade, você vai querer encantar uma parte específica da sua armadura. Se você for um jogador que usa força, você vai querer encantar a sua luva com o encantamento que vai te dar força. Se você for um jogador de intelecto, você vai querer encantar a sua braçadeira com um encantamento que vai dar 15 de intelecto. E se você for um jogador de agilidade, você vai querer encantar a sua bota para ganhar 15 de agilidade. Aqui novamente tem uma versão mais forte que dá 15 e uma versão mais fraquinha que vai dar 10, mas é mais barata. Os encantamentos de arma continuam existindo e aqui você vai ter nichos também. Por exemplo, você tem o da revelação pecaminosa, que é para dar um daninho single target. Ele vai ter uma chance de um proc, que por 10 segundos vai fazer você dar 6% de dano adicional aos inimigos. O da orientação celestial vai ser aquele que vai aumentar o seu status principal. Tem chance de dar um proc de 10 segundos também, que vai aumentar em 5% do seu status principal. Você tem o da graça eterna, que é o do healer, que vai fazer você poder curar 1.312, dividido entre os aliados que estão próximos, de cura quando você der um feitiço. Você tem o da força trevosa, que esse é o do dano em área. Você vai ter uma chance de jogar, quando você estiver dando dano para frente, uma onda de energia sombria, que pode afetar 5 inimigos que você está atingindo. E, por fim, tem o do tanque, que é o do vigor acendido, que tem chance de dar um proc, que vai aumentar a cura que você recebe em 12%. Mais uma vez aqui, o que é melhor ou pior depende da sua classe. Se a sua classe escala bem com status, talvez valha a pena usar o de 5% de proc ali do seu status. Se você quer fazer mítica mais, aí talvez o da força trevosa para dar um dano em área valha a pena. E, dependendo da classe, talvez o do single valha a pena. Enfim, aqui você tem que olhar o guia de classe para se decidir melhor. Por fim, alguns itens que faz jus de uma menção, que são as gemas. As gemas são as drusas que vão estar dando status nessa expansão, e elas vão dar 16 as melhores. Pode ser a drusa de joia veloz, que vai dar aceleração, 16 de aceleração. Tem a drusa da joia versátil, que vai dar versatilidade. A da joia mortal, que vai dar crítico. E a da joia primorosa, que vai te dar 16 de maestria. Já pega lá os equipamentos que tem em slot e coloca uma geminha para te ajudar ali na rede. Tem também, para quem tem couraria, o kit de armadura desolada pesada. Você não precisa ter couraria para usar não, mas para fabricar tem que ser. Você pode colocar na sua armadura e aumentar em 32 o vigor. É um buff bem bacaninha. Vale a pena você comprar esse kit de armadura para equipar ali na sua armadura. E, obviamente, é também interessante, lá no primeiro dia de raid, que você leve o seu tomo da mente tranquila, ou se você for um raid leader, ou se você quiser ajudar teu grupo, o codice da mente primévora, que você pode usar para todo mundo trocar de talentos. Lembra, é a primeira semana de raid, vai estar todo mundo querendo testar coisas novas. Você não vai ficar feliz com o teu DPS em um set de talento, vai querer tentar outro. Então, o pessoal vai estar mudando muito. Então, leva seu codice. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Espero que possa ter ajudado vocês. Se você não se inscreveu no canal e curtiu o vídeo, se inscreve, dá seu like e ajuda a gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho